Salve Jesus irmãos, a paz, a paz oferecida pelo Cristo Jesus possibilita para cada um A recomposição da força, da esperança, da fé O Cristo veio à terra para a implantação desta paz, desta confiança Que fora perdida pelos homens Com a vinda do Mestre ao mundo da matéria Este exemplificou o poder regenerador pela paz, pelo amor Após dois mil anos de sua passagem, de seu retorno ao mundo espiritual No período pré-determinado pelo homem Do seu nascimento Jesus ainda Inflama nos corações A paz O amor A fraternidade A humildade O período do Natal Possibilita Muitos dos irmãos encarnados Superar Males físicos Espirituais Emocionais Pois Pois Tornam-se mais acessível Ao amor Nesta época Empenha-se mais Todas as equipes socorristas Que em nome de Deus De Cristo De Nossa Mãe Maria Santíssima Venha ao plano carnal Socorrer a todos Pois somente o coração Em paz Consegue absorver Todo tratamento espiritual Toda assistência espiritual Todo amor Que vem do coração do próprio Cristo Tornando assim Tornando-se assim Capaz De superar Todas as dificuldades Que momentaneamente Estar a enfrentar O Natal É um período De renascimento Da fé Da esperança Da força Aproveite Aproveite Irmão O período Do Natal Para viver A compaixão Para viver O perdão Para sentir Para sentir a presença De Cristo Jesus Em seus corações E que este período Se prolongue Se prolongue Por todos os outros dias Meses Do este ano Que estar por começar Que a luz Do amor De Cristo Jesus Ilumine A alma A mente O coração De cada um Salve Jesus Irmãos Eu sigo A CIDADE NO BRASIL